Não há condomínio que se compara a isto. Entretanto, isto aqui não é só um mar de rosas, obviamente. Vamos então agora a tour aqui do apartamento, na Infinity Tower. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um FLOCK! Estamos de volta, meus amigos. Fizemos uma pausa. Deu para estruturar a mente. Deu para estruturar pensamentos. Por que é que eu estou a falar com o Américo? What the fuck? Estou a falar com o Américo! Eu andava a mudar de casa constantemente, como vocês sabem. Não parava quieto para quem me segue no Instagram sabe destes detalhes. Portanto, se não me segue no Instagram segue agora. Está aqui. E finalmente decidi assentar em Lisboa na Infinity Tower. Vamos conhecer esta pista gigante. Vamos embora. Ok, vamos começar aqui pela recepção. Tem sofás, revistas, merdas para tu estás a procrastinar e a não fazer YouTube. Depois aqui na recepção também tem as salas de reunião privadas. Que é para quando eu precisar de reunir com algum político ou assim. Internet, coisas normais. Tu tens um telefone da Varane, creio? Tem um telefone bem antiquado, não sei porquê. Ou então, estou a ser burro, isto é um telefone que consegues ligar para a NASA. Será? Não creio. Não quero receita, mas estou para as escolhas atento. Acho que este é um telefone que liga, mano. Bem, e é esta a recepção. Aqui são os correios onde eu recebo cartas. Depois, se descermos aqui para o piso menos um, temos a área do spa, a sala multiusos, o campo de paddle ali fora, temos a piscina, temos o ginásio. Mas tu vives numa casa ou num hotel? Diria que é o Burj Khalifa da Tuga. Vamos aqui às salas multiusos. Aqui nas salas multiusos tem uma cena muito fixe que eu curto boé, que é a acústica. Eles contrataram uma equipa de acústica para que o som aqui ficasse agradável e não fizesse muito eco quando entras aqui dentro. Mas parece o cancelamento de ruído dos AirPods. E depois aqui temos uma zona de cafeteria, tirar cafés, frigorífico. Até tens leite aqui. Até tens leite para meter no café. Mas vá, não vamos fazer aqui muito barulho, porque as pessoas querem trabalhar. Depois, no mesmo piso com as salas multiusos, temos o spa. Há sempre dois balinhários, duas mulheres dos homens, este aqui é o dos homens, logicamente. Cacifos. E depois tens duas. Tomás banho e não cheiras a merda. Sou porco do cara. Quanto ao nosso spa, temos umas belas instalações compostas por uma sauna, um banho turco. E o mais interessante de todos, o banho emocional. Emotional baths. Water paradise. São jatos d'água que emitem aromas e são jatos d'água quentes e frios. Portanto, cria-te emoções. É um bocado panelerice. Ambrosio, vou tomar o meu banho emocional. Depois aqui temos a minha parte preferida. A piscina interior. Vejam só isto rapazes. Nada se compara. Não há condomínio que se compara a isto. Eu estava à procura de uma casa para ficar a longo termo. Quando eu digo longo termo, digo tipo um ano, no máximo. E estava à procura do prédio com as melhores instalações de amenities. Tudo o que é piscinas, ginásias e merdas. E nada se compara a esta piscina, meus caros. Fechas camas. Temos aí também camas privadas, onde tu podes fechar os cortinados. Olha aí. Fechas isso, podes mandar uma fulqueca aí dentro, mano. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber, Ambrosio. Fazer o amor. Vocês vêm aqui, fecham as cortinas e depois podem fazer o amor. Agora aqui fora, ainda no mesmo piso, temos o campo de paddle. Agora, eu sou um gajo mais de ténis, não de paddle. Aliás, joguei só duas vezes paddle na minha vida inteira. Mas não vou mentir, gostei, é divertido e cansa menos do que o ténis. Mas pronto, temos um campo de paddle em casa. E é um campo que está com grande qualidade novinho em folha. Sabes como é que se chama estas plantas? São as plantas do dinheiro, supostamente. E se tu reparares, há deles a cagar aqui. Se chama-se a planta do dinheiro? E há. Rapaz, isso é a planta do dinheiro. Deixem aí nos comentários aí em baixo, por favor. Jardineiros e jardineiras. Entretanto, isto aqui não é só um mar de rosas, obviamente. Eu vou falar das coisas más de se viver cá. Não estou cá há muito tempo. Estou cá há uma semaninha. Mas vou-vos já falar de algumas coisas. Por exemplo, quando vocês vêm jogar aqui para o campo de paddle. Uma das coisas que eu mais odiei. Até porque eu sou bué complexado com doenças e merdas assim do género. Esta extração de fumos que aqui está. Isto fica a bombar para caralho ao final do dia. E tu estás aqui a jogar e levas com o fumo que passa aqui por este gradeamento. Quem está a jogar deste lado do campo fica a levar com o fumo todo na tromba. Já para não falar do barulho que é o comboio a passar aqui. O comboio da CP. Rapazes, apresento-vos a Infinity Pool. Temos vista para o Estádio da Luz, das Torres de Lisboa. Benfica inteiro. Depois virar-nos para este lado. Temos vista para o Cadu das Águas de Livres. Ponto 25 de Abril. Cristo Rei. O Rio. Dá para não falar. Temos vista para Monsanto inteiro. Olha para isto. Vês ali o Miradouro de Monsanto. Isto no verão deve ser muito fixe. Tipo aqui para esta piscina. Então já rapazes. Vamos então agora à tour aqui do apartamento. Aviso-vos já. O apartamento não é muito grande. Dá para mim e para a dacha. Mas aqui é a entrada. Ok? Vocês entram. E isto é das partes que eu mais gosto da casa. É quando entram. Vocês têm logo vista para Monsanto. E só se vê mesmo árvores e o interior do apartamento. O que dá aquela sensação de estar muito alto. Ou parece um quadro. Estão a ver? Mas entram aqui. E é sala de estar. Com a cozinha. Cenas normais. Tipo... Forno. Essas coisas básicas. Placa de indução. Aqui é zona de entretenimento basicamente. Depois aqui mesa de jantar. E depois temos aqui o quarto. Isto antes era tudo open space. Vocês entravam e automaticamente viam a cama lá a fundo. Entendem? Mas eles fizeram aqui este biombo. Esta parede. Para fazer a divisão. Que eu achei muito bacana. Para uma casa assim. Que eu não gosto. Deixei da cozinha a vir para a cama e essas merdas. Então é muito fixe. Temos aqui o quarto. Com uma vista lindíssima. É das coisas que eu mais gosto. É a mesma vista que tu consegues ter aqui do 21º andar. É mesmo muito, muito lindo. Mas nós já vamos ali à varanda e já vos mostro. Pronto. Depois aqui. Casa de banho. Vocês têm tudo. Desde chão aquecido. As toalhas aquecidas. Chuveiro. Bidé. Ninguém usa bidé. Porquê continuam a pôr bidés nas casas de banho? Ninguém usa o bidé. Quem usa o bidé? Comentem aí embaixo nos comentários. Para eu saber o que é que tu fazes no bidé. Depois. Para finalizar. Vamos então aqui à varanda. Ver a vista com mais detalhe. Rapazes. Vejam isto. Esta vista. Inigualável. É lindo. Lindo. Dá para ver o estádio da luz ali ao fundo. Então isto não foca. Olha. Não está a focar esta merda. E estas anelas isolam-me bem o barulho. Portanto sim. Para toda a gente que diz. Ah. Mas é bem barulho com os carros. Não é? Ouçam só. Nada. Zero. Não houve nada. Bem. Acho que a tourzinha. Está concluída. Que rapaz. Chegou a hora do meu treino. E não há melhor forma de vos mostrar o ginásio. Sem ser com um treino. À medida que eu for fazendo os exercícios nas máquinas. Etc. Eu vou vos mostrando que features é que as máquinas têm. Porque aquelas são máquinas novas. Tem lá um software que vos ajuda a treinar e a fazer exercícios. É muito fixe. É uma cena muito fixe. Let's go. Ok rapaz. Chegámos aí ao gym. Vamos lá então fazer o nosso treininho. Pronto. Temos aqui esta zona. Que é mais para saltar a corda. Tem um teto maior. Uma altura maior. Do que aqui. Aqui a corda bate. Bate no teto. Ali costuma ser tapetes, cordas. Aqui são as máquinas. Passadeiras deste lado. Bicicletas. E aqui é a área da musculação. Já com pesos. Cabos de tensão. Tudo que é supino. Essas merdas. Temos aqui bolas. Também de peso. Temos. Temos uma variedade gigante de máquinas. E o mais interessante. É que estas máquinas. Da. Como é que isto se chama? Ya. Tecnogym. Tem um software. Que vocês conseguem configurar e fazer um treino personalizado. Vocês baixam a app. Eu ainda não baixei. Mas pronto. Baixam a app. E vocês conseguem configurar isto tudo. E fazer um treino adaptado a vocês. Também tem um guia. Que é uma bolinha. Que eu já vou mostrar. Que vocês. À medida que vão fazendo o exercício. É tipo um jogo. Tem que manter a bola dentro do caminho. E se fizerem isso. Sentem muito mais tensão no músculo. Que estão a trabalhar. É isso. Hoje eu vou mandar costas. E vou fazer um costas, costas, costas. Fazer costas e tríceps. Hoje. Ya. Parece-me bem. Vou começar ali com os pull downs ali. Ah. E uma coisa que eu me esqueci de mencionar. É que nestas passadeiras. Bicicletas. Whatever. Vocês têm para além de carregador wireless. Tem também. Netflix. Youtube. É pá. Montes de coisas. Tipo. Isto é uma javardice. Do these hunnings getting to it. Ain't had to tell them I'm the truth. I think they knew it. Don't like to talk about that. I like to do it. So I... Ok rapazes. Chegou a hora do banho emocional. Digo-vos já. Tipo. Isto vai ser que anda para sequil. Isto é uma porcaria. Mas pronto. É só para vos mostrar. Como eu já disse. São jatos com cheiros e tal. E pronto. E é isso. Vou fazer o da água fria. Ok rapazes. Chegamos ao final. Banho emocional está tomado. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deem like. Subscrevam. Ativem as notificações. Porque vou agora lançar mais vlogs. E... Fiquem vivos para o próximo. Seus cães.